Chegou o homem mais bonito e desejado de Fortaleza. É verdade. Tô tão desejado que os passageiros desse ônibus me desejam jogar pra fora do ônibus e me desejam dar uma pisa. Mas eu desejo fazer você feliz. Se em 30 segundos eu não fizer você feliz, pode pegar esse pandeiro e lascar na cabeça desse rapaz do seu. Eu moro no Zé Valdes. Vou começar logo falando é de cor. Falo de cor mais ou menos assim, olha. Valeu, caindo, olha. E nesse coletivo eu não ando mais. A charupa de chifre vem ali atrás. Quem tá lá atrás olhou pra mim sorrindo. Falando que o chifre é de quem tá dormindo. Pode aí, Jó, por favor. Quem tá dormindo ficou revoltado. Falando que o maior chifre é de quem tá sentado. Quer te levantar não, Jó? Quem tá sentado já reclamou. Falando que o maior chifre é desse cobrador. É, gostou, Cadô? O cobrador disse, sabe de quem é. Falando que o maior chifre é de quem tá em pé. É, cara, o único corpo que eu tô vendo aqui é você, viu? É comigo, é, Jó? É por você. Todo respeito, Jó, bem que minha mãe me avisou. Que todo cor não reconhece o outro. Só olhando, olha. Quero botar o filho desse braço aqui. E o que é que tem? É irmão desse. E o que é que tem? Por causa desse. Ah. Quebrei dois palhaços por ele, Jó. Não faz inveja não, tá vendo esse? É irmão desse. Por causa desse. O que é que tem? Quebraram por ele. Eu procuro um emprego, mas o emprego não me acha. Pra isso você tem que ter força de vontade. Eu tenho força de vontade, só tenho vontade de fazer a força. Tu quer um emprego? Você me dá? Eu dou. Pois me arranja. Mas pra isso eu preciso saber uma coisa. Hã? Aonde foi que você nasceu? Eu nasci no hospital. Não, mas eu quero saber o canto. O canto da parede. Eu quero saber o lugar, hein? O lugar em cima da mesa. É, eu quero saber o estado. Minha mãe tava no estado de gravidez. Quaseu nove meses a vitória. Não, mas eu quero saber. Presta atenção. Foi que a tua mãe deu a luz. E quem foi que disse que ela trabalha com a Coelho? Eu vou te dar um exemplo. E tem um exemplo? O cobrador. O cobrador. Nasceu no Maranhão. Ele é o quê? A cumbero. É, gostacador. É maranhense. Quem nasce no Piauí? Piohento. Piauíento. É Piauíento. Quem nasce em Alagoa? Sabo, gianão, peixe. Alagoano. Alagoano. Ladrão. Deputado, vereador, prefeito, governador e motorista de hoje. Ele é o mestre, não é o motorista? Tudo que rouba é pra dentro de casa. Eu vou respeitar o motorista. Eu vou dar mais um último exemplo. Me dê mais um último exemplo. A minha irmã. A sua irmã. Eu conheço a minha irmã. Conheço. Ela nasceu no Rio. Ela é o quê? Piranha. E pra mim não vale nada. É de linha, cara. É de linha? Pois dá um recadinho meu pra ela. Pra acabar ali eu quero só o carretel. Você não dá não. Eu tô. Pois diga três vezes que dá. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Aproveita que hoje tá dando, olha. Bora. Você é um rapaz que tem ninguém. Eu tô. Você é um rapaz que tem ninguém. Pois tese. É o seguinte. É. Você vem nessa avenida aqui. Eu venho nessa avenida aqui. À noite. Hã. Você vê dois faróis em sua direção. É um quê? É um carro. Eu sei. Eu quero saber se é um pulpo, uma bravina. Tá frescando, né? Vou prestar, tanto ser inteligente. Pois vai. Vou mandar mais outro. Manda. E você é nessa mesma avenida à noite. Vem igual o fã. Quer dizer, um faróis em sua direção. É o quê? É um moto. É. Eu quero saber se é um pulpo, uma estrada. Tá frescando, né? Vou testar, tanto ser inteligente. Pois eu vou testar seus conhecimentos. Vai lá. Se você vem nessa avenida aqui. Hã? Três horas da madrugada. Tudo escuro. Na esquina tem uma jovem bonita, que se acolchona. Tem mini saia, rodando a bolsinha. O que é? Claro. É um troço de tudo. Então, você quer saber se é sua mãe, sua tia, sua irmã, sua filha? Hahahaha. Agora eu vou testar de mim. Bom, eu tô solteiro. Tu tá solteiro? E eu quero amar a namorada. Porque a mulher me trocou pelo negão. E ainda é porra. É verdade. Pois eu lhe ajudo. Pois me ajudo. Eu vou arranjar uma pretendente aqui dentro desse ônibus. Pois é, vamos tirar. Olha como eu achei. Ela é linda. Ela é linda. Botei um defeito. Olha o defeito. Os olhos dela são muito poxa. É linda porque ela é decidente de Japão mesmo. É, Zaronia mesmo, olha! Você quer que eu ajude a gostar? Eu quero, me ajude, mesmo que você pergunte... Onde é seu nome, Jorge? Antônia, Antônia! Quem é Antônia? Ela é no cunhinho, olha o corfinho dela! Já sei, é um corfinho... É o capo de batonha! Ó, você vai olhar o princípio do nome da Antônia. Do nome da Antônia. Agora você vai falar... Palavras doces! Ah, algodão doce, catadura, leite condensado... Ei, rapaz! É coisa de cimento alto, hein? Ah, é coisa de cimento alto, chuva, raio de trovão... Ei! É coisa de cimento, incenso! Bosta, tripa de arrela! Ei, rapaz, é coisa do chupudo do peixe! Ei, não esteja mais romântico! Mais romântico pra ela! Antônia, você gosta de música? Mãe vai na feira, como joga, rapaz! Você quer ser romântico? Vou cantar música pra ela, em homenagem a ela! Tudo começou no coletivo! Eu chamei a Dona Antônia pra dançar! Era uma cachiga de caçaco, uma cachiga de surraco, uma cachiga de gambá... É! Você é doido, né? Eu fui falar um negócio desse e a chapa da senhoria caindo pra fora do mundo! Senhor! Vamos fazer assim! Peço desculpa da monta! Eu vou pedir me desculpar! Desculpa! Tá, Dona Maria? Dona Antônia, né? Dona Antônia! Ó! Não gostei da forma que você começou hoje, Dona Antônia! Não gostei da forma que você começou hoje, Dona Antônia! Eu vou encerrar lá atrás! Ei! Eu vou começar pela frente! Uhum! Passo no meio! Vou chegar lá atrás! Outro sentido! Tá não! Quando eu chegar eu vou entrar aqui só um pouco! Eu vou atrás! É boa tarde! É! Boa tarde, pessoal! Boa tarde! Boa tarde! Pessoal, é brincadeira, tá? Eu me chamo André Sondratti! Esse é meu parceiro! Osmo, né? Juntos a gente faz parte de um grupo chamado Medidos do Riso! Onde o nosso instituto é levar alegria pra todos vocês nos coletivos, sabe? Pessoal! Se você entendeu que esse trabalho é um trabalho honesto! Um trabalho digno! Eu vou passar o pandeiro aqui na frente e vou encerrar lá atrás! Seja qual for a moeda! 5 centavos, 25, 50, 1 real, 2 reais! Não importa! Eu sei que Deus vai multiplicar na sua vida e abençoar do mesmo jeito! Tá, pessoal? Agora você vai passar o pandeiro aí na frente e vai ficar aqui na frente! Eu vou passar por trás! É verdade! Só lembrando! Só lembrando! É muito! É muito! É muito! Não vai dar nada! Obrigado a todos, tá? Obrigadinho, tá? Muito obrigado! É lógico! Ó, o Jô, você que ajudou com 2 reais, mas é uma criança! É uma criança! Eu fiz uma promessa! Hã? Eu não aceitaria dinheiro de criança! Muito bem! Promessa é dívida, eu tenho que cumprir, né? É verdade! Mas já tá aqui e deixa, né, Jô! Sim! É verdade! Não vou passar aqui também, tá? Não vou passar aqui também, tá? Ó, a gente vai passar aqui não trouxe. É verdade! Tá aqui, tá aqui, tá? Apeita, cartão! Não vai deixar o relógio que eu não dou e ouro, eu pai! Obrigado.